Bom dia, Isaquias Queiroz é bronze. O brasileiro craque na canoagem ganhou agora há pouco a segunda medalha na Olimpíada, dessa vez na disputa na canoa individual 200 metros. O atleta não fez uma largada boa, mas conseguiu se recuperar na metade e completou a prova em um pouquinho mais de 39 segundos. A conquista fez Isaquias se tornar um dos cinco atletas brasileiros na história a subir ao pódio mais de uma vez no mesmo torneio. O baiano Dilba Itaba, que em Tupi-Gorani quer dizer cidade das canoas, pode conquistar mais uma medalha nos jogos. Amanhã ele vai disputar as classificatórias na canoa dupla mil metros, com Erlon Silva. Hoje ainda tem mais chances de ouro para o Brasil. Na vela, Martín Grael e Kaina Kuzin começam a correr com o vento na regata da medalha da classe 49ER. A dupla está na liderança junto com outras três duplas, o que vai fazer a prova ainda mais acirrada. Bruno e Alisson também vão jogar por uma chance no lugar mais alto do pódio no vôlei de praia. Nas areias de Copacabana, eles brigam pela medalha de ouro com os italianos Nicolai e Lupo. Você já ouviu falar de luta olímpica? A modalidade, que é como luta livre, tenta usar as pernas para derrubar ou deslocar o adversário. E o Brasil tem uma campeã mundial nesse esporte, a Lini Silva. Ela entra no tatame hoje, nas oitavas de final da modalidade, com boas chances de pódio. À noite, tem final dos 200 metros rasos com o Zayn Bolt. À tarde, voltamos com uma entrevista exclusiva com um jamaicano, contando mais sobre essa prova e eu te conto tudo o que aconteceu ao longo do dia. Legenda Adriana Zanotto